Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a faturar 10 mil reais todos os meses com seu escritório de arquitetura, sendo ele físico ou home office. Eu sou Yasmin Weissheimer e o tema da nossa aula de hoje é Como me tornar um arquiteto do SK com parcerias? Eu sei que o tema parceria ele dá muito o que falar. Eu recebo sempre muitas e muitas e muitas dúvidas relacionadas a esse tema e eu também entendo que parceria é extremamente necessária para que a gente consiga construir um escritório a longo prazo. Eu sempre digo que tudo que eu trago aqui nas aulas são conteúdos práticos, é tudo aquilo que eu aplico no meu escritório todos os dias e que veio me trazendo resultados ao longo dos anos. Então todos aqueles erros, todos aqueles acertos, eu simplesmente junto tudo aquilo que deu certo para mim e trago para compartilhar um pouco com vocês, para trazer aí um pouco de clareza. E a pedidos temos então hoje uma aula sobre parcerias. Se você não sabe muito da minha história, eu sou filha de corretores de imóveis, né? Minha família inteira teve imobiliária a vida toda, meus pais têm imobiliária. Então essa ideia de construir parcerias sempre foi algo que para mim foi muito natural. Ainda que natural, no sentido de que é óbvio que eu preciso construir parcerias na arquitetura. Mas não era algo natural de ser feito, né? De chegar nas pessoas e conversar e propor uma parceria, trazer algumas ideias novas para o mercado e construir parceiros para abraçar essas ideias comigo, né? O que tem de parcerias de um modo geral. Era natural para mim entender que eu precisava sim ter parcerias, mas não era normal chegar nas pessoas e construir essas parcerias. E o fato é que ao longo desses oito anos aí que eu já estou nessa caminhada de empreender com o meu escritório, eu fui percebendo que tem uma maneira bacana, uma maneira que dá certo a longo prazo e principalmente que fortalece as parcerias ao longo dos anos. E essa maneira de conduzir as parcerias, né? De criar as parcerias, eu quero compartilhar aqui contigo hoje. Agora me conta quem está aqui comigo se você tem dificuldade de construir parcerias. Coloca sim para mim aí, coloca eu, que eu quero saber quem é que tem dificuldade na hora de construir suas parcerias. Inclusive, ao final de todas as estratégias que eu vou te passar aqui no final da nossa aula, eu vou responder as perguntas. Então eu sei que tem uma caixinha aqui cheia de dúvidas e se você tiver uma pergunta, surgiu uma dúvida durante a nossa aula, corre lá na caixinha nos stories e escreve a sua dúvida que eu chamo aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui comigo que tem dificuldade de construir parcerias. Olha aí a Kelly, a Larissa, o Bruno. É isso aí, a galera tem muita dificuldade. E eu sei, gente, eu sei que vocês têm essa dificuldade. Eu sei que é super normal a gente ter essa dificuldade porque não é algo que a gente aprende em algum lugar, né? Ninguém chega pra gente e fala assim, olha, você vai visitar tal e tal lugar e aí você vai fazer isso, isso e aquilo e vai dar certo. Ninguém nos ensina nada disso. E o que eu quero te ensinar hoje é exatamente isso. Uma maneira super simples de você entender o objetivo das parcerias na sua vida e principalmente pra que você consiga ter resultados com elas. Porque não adianta você ter vários parceiros, mas que não te agregam, né? Que não fazem com que você cresça e que também não te trazem novos clientes. Não contribuem pro seu negócio. A parceria é apenas um dos pontos que a gente utiliza pra captar os nossos clientes. Existem várias outras maneiras de captar cliente, mas a parceria é sim muito relevante, né? E pra gente começar então a falar de parceria, eu separei vários pontos aqui que são bem importantes a gente falar. E basicamente o que que são parcerias? Parcerias são basicamente relacionamento com fornecedores e parceiros. Pessoas que trabalham na mesma área que a gente, porém que prestam um serviço diferente. Então, pra gente construir uma parceria que realmente seja relevante pro nosso negócio, e quando eu falo relevante, eu tô falando em parceria que transforme isso em um cliente, transforme em um serviço bem atendido, bem feito pro meu cliente, se transforme em facilidade no meu dia a dia, né? Parceria é pra isso, não é simplesmente pra mim ficar amigo de alguém. Ainda que a base de uma parceria é relacionamento com as pessoas. Só que ela tem que ser boa pra mim. Você vai entender ao longo da aula que a parceria pra dar certo, ela também tem que ser boa pro parceiro. Na verdade, parceria é uma troca. Só que antes de mais nada, ela tem que ser muito boa pra você. Se ela não vira, né? Se ela não converte algo na sua vida, ela não tá sendo proveitosa pra você. E pra quem aqui tá começando, quem tá começando o seu escritório, pra quem ainda não começou o seu escritório, sabe que quando nós começamos, somos uma empresa de uma pessoa só. Nós temos que fazer o nosso marketing, nossa gestão, nosso branding, temos que vender projetos, temos que fazer projetos, temos que buscar as parcerias. Então, não adianta a gente ficar perdendo tempo com pessoas que não vão valer a pena. Com pessoas que não vão virar, que vão trazer clientes pra mim, que vão trazer facilidade, que vão auxiliar o meu cliente. Se essas pessoas não te facilitarem a sua vida, trazerem clientes, ou auxiliarem, ajudarem o seu cliente, essa parceria não é relevante pra você. Então, é legal também a gente ter um certo filtro com relação às parcerias. E o que as parcerias não são? As parcerias não são pessoas que trabalham pra você, ou que prestam um serviço pra você. Elas não têm uma relação direta com o negócio de vocês. Elas são parceiros. E muita gente também me pergunta assim, Yasmin, como é que eu vou construir parceria com alguém se eu nem projetos tenho ainda? O fato é que você não necessariamente precisa ter projetos pra construir uma parceria. Não tem relação uma coisa com a outra. O parceiro é aquela pessoa que vem somar. Não é a pessoa que depende você ter projetos pra que você atraia os parceiros. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. E eu diria que a grande base, o grande segredo, dá pra chamar assim, da parceria, é construir uma relação de troca com esse parceiro. Porque se a gente for parar pra pensar, e eu tenho certeza que muitos de vocês têm uma insegurança muito grande quando pensam em buscar um parceiro, que é o seguinte, Yasmin, como é que eu vou ser interessante pra essa pessoa? Já existe tantos arquitetos aí, o que eu vou ter pra oferecer pra essas pessoas de diferente que um outro arquiteto não ofereceu ainda? Ai, a minha cidade já tá cheia de arquitetos. Ninguém vai querer conversar comigo, ninguém vai querer me escutar. Só que tem um grande segredo pra que você seja relevante, pra que você seja interessante. Então, presta atenção nessa aula até o final e pega papel e caneta também. Mas o grande segredo da parceria é construir uma relação de troca. A partir do momento que eu entendo que o meu parceiro é alguém que eu estou trocando, né? E o que que seria trocar? Eu contribuo com a vida dele e ele contribui com a minha vida. Quando eu tenho essa troca, a relação acontece e a parceria também. É mais ou menos como um casamento, né? Ou um relacionamento, pra quem aí tem... pra quem não é casado ainda. Como é que faz... O que que faz com que o relacionamento dê certo? Com que o relacionamento perdure ao longo dos anos? Quando os dois lados ganham, né? Quando o homem ganha e quando a mulher ganha. Quando o casal ganha. A partir do momento que eu estou numa relação onde só o meu esposo, o meu namorado tem benefícios comigo, né? Não me trata bem, não me acolhe, sei lá, não é parceiro, não está comigo quando eu preciso. Em contrapartida, eu cuido dele, eu estou sempre com ele, eu apoio ele, eu torço por ele, eu ajudo no que for necessário. Essa relação se desequilibra, né? Uma pessoa passa a ganhar mais do que a outra. Automaticamente, com esse desequilíbrio, eu posso simplesmente encerrar esse relacionamento, né? Ele provavelmente não vai durar, não vai ir pra frente. E uma relação de parceria não é diferente. Ela é uma troca, né? Eu me dou pra esse parceiro e esse parceiro se doa pra mim. E é aí que eu construo um equilíbrio entre as duas partes. Onde as duas ganham e as duas crescem ao longo do tempo. E essa percepção, a grande maioria das pessoas não tem. Né? Elas simplesmente acham que chegar num parceiro, chegar numa empresa e oferecer o seu trabalho é simplesmente o que precisa pra que as coisas aconteçam. E na verdade, não. Na verdade, isso não vai te tornar alguém diferente. Isso não vai fazer com que o parceiro te veja com olhos diferentes e que você seja alguém capaz de agregar no negócio dele. Né? Afinal de contas, a gente se preocupa que a gente ganhe com aquela parceria. E o prestador, o fornecedor, o parceiro também quer ganhar com essa parceria. Então, entenda que é uma relação de troca. Né? Anote isso pra você nunca esquecer. E agora eu vou aprofundar e você vai entender o porquê que é. De fato, uma relação de troca. Eu vejo muito que na nossa profissão, e eu falei isso nos stories hoje pela manhã, a nossa carreira de arquiteto, ela cria um distanciamento tanto entre as pessoas, os clientes com relação a nós, como com os parceiros com relação a nós. Né? Eu não sei se isso é uma cultura que se criou ao longo dos anos. O arquiteto, ele veio ao longo da história como alguém intocável, né? Como aquela pessoa da criação. Assim como os artistas, né? A gente tem os artistas que pintam quadros, que fazem artes plásticas, enfim, esculturas. A gente tem eles como alguém distante de nós. Alguém que tem o dom da criação e que está em um nível superior a nós. E o arquiteto, a gente se desenvolveu com esse estigma, né? De que o arquiteto está num patamar e que todo o restante está em outro patamar. Isso faz com que muitas vezes o nosso trabalho seja percebido como algo muito caro, né? Como algo inatingível. Como algo inacessível. Nós, como pessoas inacessíveis, como pessoas distantes, como pessoas intocáveis, né? Exagerando um pouco no falar. E eu já escutei muito isso de parceiros, né? Depois de eu me aproximar das pessoas e começar a criar uma relação de parceria, muitos me falavam, nossa Yasmin, eu achava que tu era uma pessoa inacessível, né? Que tu era uma pessoa que não era nem um pouco carismática, que não iria vir aqui sentar e tomar um café comigo. Eu achava que eu não teria acesso. E quando a gente se torna alguém acessível, a gente faz com que seja possível, né? O grande segredo de ser acessível, no meu ver, não é ser alguém barato, alguém que cobra pouco, alguém que faz um trabalho mais simples, mais básico, não tem nada a ver com isso. Ser acessível é ser alguém possível, né? Hoje, quando eu transmito na minha rede social a mensagem de que eu sou possível, de que eu sou acessível, de que a pessoa pode me ligar e conversar comigo, que eu vou atender ela, de que ela pode ir no meu escritório tomar um café comigo, de que o meu trabalho não é o trabalho intocável, onde o cliente não pode se envolver, onde o cliente não participa. Quando eu desmistifico isso, e isso vale como uma dica de marketing pra vocês, pras redes sociais de vocês, enfim, pra todo marketing como um todo, tanto offline, quanto marketing online, que quando eu me torno, quando eu me torno uma pessoa acessível, fica mais fácil do fornecedor chegar até mim, naturalmente ele vai chegar até mim, e os clientes também, em contrapartida, também se aproximam de mim. Percebem que sim, ele pode pagar pelo meu serviço, ele pode pagar pelo meu trabalho, ele vai poder executar o meu trabalho, o meu projeto, no caso. E essa relação de ser acessível, faz com que as parcerias se tornem algo mais fluídos na nossa vida, algo mais natural, algo mais fácil de se realizar. Então, a gente se colocar acessível é sempre muito importante. E o que me fez entender o real motivo, o real caminho pra construir parcerias, foi entender que eu precisava me destacar de uma maneira diferente da concorrência pra construir parcerias. Eu comentei no início da aula que eu sou de uma família de corretores de imóveis, então o meu pai, desde que eu cresci, desde que eu comecei a pensar na minha carreira profissional, sempre foi muito natural pra mim e por conta de eu escutar dele, que temos que ser pessoas humildes, pessoas acessíveis e temos que ter parceiros na nossa vida. e ele me ensinou isso e inclusive ele é um dos maiores divulgadores do meu escritório, ele tem até adesivo, gente, no carro dele, do meu escritório, a uma arquitetura essencial. Porque ele realmente é uma pessoa que constrói toda a carreira dele baseada nas parcerias que ele constrói, nos clientes que ele atende bem, que aí indica pra um novo cliente, indica pra um novo cliente, o prestador de serviço que ele recebe bem, que ele indica pros clientes dele. Então acaba se formando uma rede de parceiros. Isso é muito bacana a gente entender que parceria é o mesmo que construir uma rede de pessoas que começam a trabalhar indiretamente pra nós. Essas pessoas começam a divulgar o nosso negócio, né? É como se a gente estivesse construindo uma onda, né? Eu tô construindo a minha onda. Nessa onda, como é que a minha onda vai ganhar força pra, né, pra crescer e espalhar pro máximo possível de lugares? Quando eu coloco pessoas nela, quanto mais pessoas tem falando de mim, falando do meu escritório, falando a respeito do meu trabalho, comentando sobre mim, me indicando, eu começo a construir a minha onda, né? Eu começo a ficar visível na minha cidade, no meu estado, enfim. E por eu ter nascido numa família de corretores, pra mim, isso foi muito natural. eu entendi assim que eu me formei que eu precisava construir parcerias pra crescer na minha cidade e na minha região. Eu entendi que abri meu escritório agora, bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer as pessoas certas. Isso sempre foi natural pra mim, mas talvez pra você não seja natural. E tá tudo certo, você está aqui pra entender isso. e eu lembro, inclusive, quando eu ainda estava na faculdade, quando eu comecei a fazer minhas primeiras imagens, assim, eram umas imagens toscas. Pensa, pensa numa imagem tosca, completamente horrorosa. Um dia, um dia, eu ainda vou me dar o trabalho e vou procurar minhas primeiras imagens. Eu lembro que eu fiz a minha logo na internet mesmo. Não, na internet não. Eu desenhei a mão a minha logo, tipo assim, na primeira, a primeira cadeira da faculdade, estava bem no comecinho, gravei algumas imagens e um CD, CD, gente, naquela época era CD. E o meu pai saiu comigo pra entregar aquele CD nos escritórios da região pra divulgar o meu trabalho de maquetes. E eu lembro que ele foi comigo porque eu morria de vergonha de ir sozinha. Eu morria de vergonha de chegar nas pessoas pra conversar. Nossa, era um bicho de sete cabeças pra mim isso. E aí, então, isso pra mim sempre foi muito natural, né? Quando eu me formei, aí sim, eu precisei de fato divulgar o meu escritório. E aí, eu parei pra pensar como é que eu posso ser alguém diferente. Só que um dos pontos que eu me dei conta logo de início foi que nem sempre, não é ser assim completamente diferente que vai mudar completamente o jogo ou a relação com as pessoas. Porque eu percebi que a grande maioria dos arquitetos não constrói parcerias. Eles simplesmente não se dão o trabalho de construir as suas parcerias. Naquele momento, eu descobri um mercado, uma oportunidade que até então eu não tinha me dado conta do quanto era grande e do quanto de quão bacana era aquela oportunidade que tinha se aberto pra mim. Pouquíssimos arquitetos estavam construindo suas parcerias. Talvez hoje seja um pouco mais normal, mas não é tão normal, gente. Poucos arquitetos se dão o trabalho de construir as parcerias e principalmente da forma que eu vou ensinar vocês. E nesse momento eu entendi que eu tinha uma oportunidade muito grande nas minhas mãos, que era construir parcerias com pessoas que iam falar do meu trabalho. E, enfim, durante toda a trajetória de conversa com uma pessoa, conversa com outra, muitas vezes eu chegava então nos lugares pra começar uma parceria e aí eu chegava simplesmente daquele jeito, né? Eu não pensava muito sobre o que eu ia falar eu não pensava sobre como eu ia abordar aquela pessoa e durante uma mentoria, né? E por isso que eu sempre digo pra vocês invistam em treinamentos, né? Invistam em vocês, esse é o maior bem que vocês podem ter. Eu lembro que uma mentora me falou assim, Yasmini, se você não sabe o que você quer daquele parceiro, não adianta você chegar nele pra construir uma parceria. você tem que saber o que você quer daquela pessoa, Qual é o seu objetivo com aquela pessoa? Porque aí a sua conversa vai ter aquela direção, o seu objetivo vai ter aquela direção e a pessoa vai entender o que de fato você foi fazer lá, então muitas vezes eu chegava nas pessoas e eu falava assim, Oi fulano, tudo bem? Eu sou Yasmini, eu sou arquiteta, trabalho com projetos residenciais, naquela época eu fazia de tudo, eu não tinha conhecimento de que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que ter um nicho específico, eu fazia de tudo, inclusive a minha cidade era muito pequena, é uma cidade pequena, só que aí eu chegava na frente, por exemplo, de um corretor e eu falava pra ele, Olha fulano, eu sou arquiteta, trabalho com projetos residenciais, enfim, comerciais, o que que você acha da gente fazer uma parceria? E aí a pessoa olhava pra mim, né, pensava assim, o que que essa pessoa tá fazendo aqui, o que que ela tá querendo, coitado? E a pessoa dizia, né, com toda a educação, ai Yasmini, claro, podemos sim fazer uma parceria, só que aí eu saía daquele lugar, eu era bem recebida, eu era bem atendida, eu saía de lá com, legal, vamos fazer uma parceria, só que agora, o que que eu faço com isso? Né? Aonde é que isso vai levar? Onde é que eu vou chegar com isso? Essa pessoa vai me ligar pra quê? Ela vai continuar se relacionando comigo por que motivo? Entende que quando eu não tenho um objetivo com aquela parceria, ela simplesmente não acontece, e não é porque você não tá disposto, porque a pessoa não tá disposta, é porque as pessoas, elas não sabem o que fazer com aquela informação, e muito menos você. Então, é importante que você tenha um objetivo com aquela parceria. E eu vou dar aqui vários exemplos de objetivos que vocês podem ter, de pessoas que vocês podem criar essas parcerias ao longo do tempo. E aí, vamos então entrar em quais são as pessoas que a gente pode criar uma parceria na arquitetura. A gente tem que criar a parceria com todas as pessoas que têm alguma relação com a nossa área de atuação. Então, se eu trabalho com projetos, nós trabalhamos com o quê? Projetos e obras. Tem consultoria, tem projeto disso, daquilo, ok. tem uma infinidade de funções dentro da nossa área, mas basicamente é projeto e obra. Tudo acaba se tornando um projeto e acaba sendo construído e virando uma obra, certo? Então, quem são as pessoas potenciais para eu começar a me programar e marcar uma reunião? Eu vou explicar como é que vocês fazem tudo isso. Eu diria para vocês, imobiliárias, imobiliárias da região de vocês, construtoras, construtoras, incorporadoras, lojas de iluminação, lojas de revestimentos, lojas de esquadrias, o que mais? O que mais que eu anotei o nome de loja? Acabo me esquecendo. Lojas de decoração, lojas de imóveis, construtores que são empreiteiros, que não são construtoras que fazem edifícios, por exemplo, pessoas que constroem para os nossos clientes, que fazem uma casa, que fazem uma reforma, lojas de piscinas, gente, todas as empresas que vendem algo que tem relação com a nossa área. Todas, todas as empresas. e aí dependendo do seu nicho, por exemplo, se você for uma pessoa que trabalha, vou dar o exemplo dos restaurantes, que é uma área que eu tenho domínio, que eu trabalho também. Quando eu me especializei em restaurantes, criei a minha marca de restaurantes, comecei a trabalhar com projeto de restaurantes, eu fui pesquisar quem era o fornecedor de cozinha industrial, quem era o fornecedor de imóveis para restaurantes, a parte técnica de restaurantes. além dessas empresas normais, eu diria, que é material de construção, construtora, loja de iluminação, loja de decoração, além dessas empresas que a gente já tem ideia de quais são, se você trabalha em um nicho específico, você pode ainda somar com essas pessoas que são do nicho específico. Por exemplo, restaurantes, pessoas que vendem cozinhas industriais. e eu sempre tenho que pensar, né, Ah, Yasmini, por que eu vou construir parcerias com as pessoas? Porque você tem que entender que em algumas situações e são em várias situações, essas pessoas que são parceiras, elas têm acesso ao seu cliente antes de você. Então, por exemplo, uma pessoa que vai comprar uma casa, vai construir a sua casa no condomínio, qual que é o processo normal de uma pessoa que compra, que faz uma casa no condomínio? E é importante também, lembrei de uma outra coisa, né, você entender qual é o percurso do seu cliente, né, daí de acordo com o nicho que você trabalha. Mas eu vou falar do meu, que é o que eu tenho mais conhecimento. Um cliente, quando ele pensa em construir uma casa no condomínio, qual é a primeira coisa que ele faz? ele não procura um arquiteto, não é o primeiro passo dele. O primeiro passo dele é buscar uma imobiliária, né, por quê? Porque ele primeiro vai procurar o condomínio que ele quer construir e o terreno que ele quer, que ele quer comprar. Então, quando eu tenho parceria com pessoas que tenham acesso ao cliente antes de mim, as chances de eu captar esse cliente são muito maiores, né, porque existem várias formas de captar o cliente. Eu posso captar o cliente pela rede social, eu posso captar o cliente através de um anúncio, mas eu posso captar o cliente através de outra pessoa também, né, e a partir do momento que eu crio uma relação com a imobiliária, com o corretor, quando o cliente chega lá pra comprar o terreno, automaticamente a imobiliária vai entregar o meu cartão pra esse cliente. E aí, eu tenho acesso ao cliente muito antes dele entrar em contato com qualquer outro arquiteto. Então, pensa só, as chances de você fechar um projeto são muito maiores quando ela vende um parceiro, né, porque esse parceiro tem acesso antes do cliente começar a pensar sobre contratar alguém, antes dele começar a pesquisar projetos na internet, antes da pessoa entrar em contato com o nosso universo. Ela já vai ter ali a indicação de um profissional, né, então, quando eu pensei em construir, em trabalhar com projetos residenciais, o que que eu pensei? eu tenho que encontrar o máximo possível de chances de ter acesso aos clientes que compram terrenos em condomínio. Você tem que ter essa mentalidade, né, como eu faço para vender esses projetos? Bom, eu tenho várias maneiras, eu posso colocar uma placa na rua, né, eu já coloquei várias vezes, eu posso fazer um anúncio para atingir esse público, eu posso postar, devo postar nas minhas redes sociais, né, conteúdos relacionados a esse tema, mas eu posso também ter parceiros que vão indicar o meu trabalho. E aí, nesse momento, eu comecei a visitar as imobiliárias. Só que aí, entra aquele ponto, né, que eu falei antes, como é que eu posso ser interessante para o meu parceiro? Como é que eu posso ser um profissional que não é igual aos outros? Né, que não é alguém que simplesmente chega no parceiro pedindo por cliente? Porque se você for chegar num parceiro para falar para ele, para falar para ele não, né, mas que ele se dê conta de que você só quer que ele te indique, dificilmente você vai construir uma relação com essa pessoa. Porque ela também tem que ganhar com essa relação. Ela tem que ter benefícios com essa relação. então, eu sempre busquei e isso é uma dica que vale ouro, prestem muito atenção nisso. Quais são os benefícios que essa pessoa vai ter com a minha parceria? E segundo, qual é a dor que essa pessoa tem e que eu posso resolver? qual é o benefício que a pessoa tem com essa parceria e qual é a dor que ela tem que eu posso resolver? E aí, entra muito de você observar os parceiros. Observar qual é a dificuldade que aquela empresa sofre? Qual é o problema que ela tem? E eu já vou falar vários exemplos aqui e vocês vão começar a perceber nas empresas que vocês conhecem. Você tem que usar a sua criatividade. Então, vamos recapitular. O primeiro ponto para você construir uma parceria de verdade a longo prazo que faça você ter um escritório duradouro que dure durante muitos anos que cresça cada vez mais e parcerias são relevantes para isso você tem que construir relacionamento com essas pessoas. Eu lembro que muitas vezes eu tirava pelo menos um a dois dias todos os meses apenas para visitar os meus parceiros e o que é visitar os meus parceiros? É chegar lá tomar um café com aquelas pessoas conversar perguntar como é que elas estão como é que estão os negócios as vendas gente relacionamento não tem segredo é se relacionar com as pessoas mesmo é conversar é saber como elas estão é lembrar delas numa data importante é dar parabéns é levar uma lembrança isso é relacionamento essa é a base da parceria só que além disso claro eu tenho que saber como chegar nessa pessoa e como oferecer o meu trabalho para ela para que contribua com a vida dela também como eu acabei de falar eu já fiz isso duas vezes a primeira vez que eu comecei a construir minhas parcerias foi logo quando eu me formei que eu abri o meu escritório e eu fui entender quem eram as pessoas responsáveis por vender aqueles terrenos nos condomínios então eu fui lá marquei uma reunião com aquelas imobiliárias com aqueles corretores e eu ia sempre entender qual que era a dificuldade daquelas pessoas e eu lembro que muitas das dificuldades que os corretores tinham era aquela objeção que o cliente tem comprei o terreno mas e agora quanto é que vai custar a minha obra quanto é que será que eu vou ter um arquiteto que eu vou gostar será que eu vou gostar daquele projeto será que a casa vai ficar do jeito que eu sempre quis será que vai ter quem cuide da minha obra porque as casas que eu sempre construí sempre foram para pessoas que moravam longe do condomínio são casas de praia e essas pessoas tinham uma grande dúvida um grande medo de construir a sua casa e não ter quem cuidasse dessa obra porque a fraude contas ela estava longe e aí eu entendi que uma das grandes dificuldades que os corretores tinham na hora de vender os terrenos era justamente ter alguém para indicar que acabasse com todos esses medos do cliente então muitas das vezes quando o cliente estava pronto para comprar aquele terreno o corretor me ligava marcava uma reunião comigo e com o cliente e eu fazia uma primeira reunião com eles para primeiro apresentar o meu trabalho claro mas eu aproveitava e trazia toda aquela confiança que o corretor precisava para vender aquele terreno então eu explicava né mais ou menos quanto é que iria custar aquela obra como é que funcionava o processo de aprovação de projeto como é que o cliente teria certeza de que ele iria gostar daquele projeto como é que iria funcionar a parte da obra dele né que ele não precisava se preocupar que eu iria recomendar bons profissionais para cuidar das obras dele eu levava eles para visitar outras obras então eu dava esse suporte para os corretores né esse suporte de conversar com esse cliente e muitas vezes não precisava nem encontrar pessoalmente com ele poderia ser por uma ligação né uma uma reunião por vídeo olha aí o João esse é um bom exemplo de acessível e disponível exatamente João eu estar acessível e disponível é também o dispor do meu tempo para ajudar aquelas pessoas né eu acredito muito na energia de troca né quando eu quando eu contribuo com o universo com as pessoas quando eu ajudo as pessoas isso volta para mim em uma prosperidade gigantesca e é isso que você tem que entender e acreditar que quando você contribui com os parceiros você está trazendo coisas boas para você porque aquele parceiro ele vai te recomendar cada vez mais né em contrapartida você vai ter muito mais clientes então muitas das vezes eu chegava nas imobiliárias também e perguntava assim olha me conta quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje para vender apartamentos para vender daí depende o nicho que você quer atuar né pode ser apartamentos que é interiores pode ser casas de condomínios pode ser reformas né também funciona muitas vezes a imobiliária ia vender uma casa que precisava ser reformada e aí o corretor estava lá com o negócio quase fechado muitas vezes já tinha fechado o negócio e o cliente estava cheio de dúvidas se ele iria conseguir reformar aquela casa se ele iria poder fazer o ambiente como ele gostaria e aí eu marcava essa reunião e eu ia lá conversava com o cliente mostrava as possibilidades que poderiam ser feitas naquela casa que era simples de ser feito o tempo que levaria o projeto na verdade eu fazia o atendimento do arquiteto né nada diferente disso só que eu empacotava isso como algo diferente eu empacotava isso como uma como uma consultoria para os corretores como um um benefício para o corretor né exatamente isso e então isso eu fazia muito com as imobiliárias né e aí depois eu fui então conversar com as incorporadoras chegou um ponto que eu entendi que se eu quisesse realmente me destacar na minha cidade e isso aconteceu lá em 2012 2013 logo quando eu me formei que eu comecei a conversar com os corretores depois passou um ano passou dois eu estava mais eu estava mais madura para isso né porque tudo isso que eu estou compartilhando com vocês gente são coisas que eu inventei da minha cabeça não aprendi em lugar nenhum né ninguém ninguém veio e me ensinou isso eu simplesmente fui testando e foi dando certo né e aí eu pensei o seguinte bom eu quero me tornar uma empresa com mais expressão no mercado eu quero realmente ser um destaque na minha cidade né lembra quem não assistiu a aula de planejamento vai lá e assiste né que eu falei uma vez que eu falei lá no planejamento meu primeiro planejamento foi ter um projeto em cada condomínio da minha cidade pra isso eu preciso criar estratégias né e aí eu entendi que eu queria ser né ter esse destaque maior eu pensei assim quais são as maiores empresas que tem na minha cidade né eu comecei a pensar nisso naquele momento eram as incorporadoras que eram as empresas que faziam edifícios altos edifícios grandes e eu pensei assim como é que eu poderia abordar essa incorporadora pra que ela me contrate pra alguma coisa né em contrapartida eu vou ganhar credibilidade por essa empresa porque é algo que a gente ganha gente como parceiro também é autoridade pela aquela marca né então se tem uma empresa muito forte na sua cidade na sua região e você tem o seu nome atrelado ao nome dessa empresa você acaba ganhando muita autoridade como em contrapartida mais confiança também né porque se ela é uma empresa sólida uma empresa que já tem confiança quando o seu nome entra em jogo junto você ganha tudo isso por tabela né e aí eu pensei assim bom como é que eu posso ser diferente pra uma incorporadora naquela época por coincidência eu tava indo a São Paulo eu fui a São Paulo em um evento de imobiliárias e incorporadoras que até o nome do evento é Conecta Imobi eu super recomendo que vocês participem é um evento que fala sobre mercado imobiliário inclusive se você trabalha com arquitetura residencial você precisa estar atento ao mercado residencial né que são condomínios e que são edifícios também tudo que tange a moradia residencial e aí eu tinha ido naquele evento e lá eu vi que os apartamentos decorados eram algo que faziam com que as incorporadoras vendessem muito mais imóveis né ainda que todo mundo sabe que decorado vende mais apartamento é óbvio isso pra nós mas lá eu entendi como é que uma incorporadora se interessaria por fazer um decorado né eu entendi que a incorporadora ela precisa ver números né isso é uma gente isso é uma dica que vale ouro pra você que tá me assistindo agora se você quer prestar serviço pra incorporadora você precisa falar de números com eles Márcia é conecta Imobi o nome do evento a incorporadora ela pensa no que ela pensa em vender mais apartamento né então não adianta eu chegar numa incorporadora pra oferecer o projeto de um apartamento decorado e falar pra ela assim olha fulano eu vim aqui porque eu sou arquiteta eu trabalho com projetos decorados né de apartamentos decorados e eu resolvi que eu queira te oferecer o meu serviço porque eu eu tenho certeza que eu posso fazer o projeto de um apartamento muito bonito pra vocês que o cliente vai entrar e ele vai se apaixonar e blá 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 né e ficar nesse papo de fazer um projeto bonito quando na verdade uma incorporadora ela quer escutar o que? o retorno que ela vai ter por aquele apartamento decorado então o que que eu fiz? eu sentei um dia abri o meu Canva né sabe o Canva aplicativo Canva e eu montei uma apresentação de todos os benefícios que existiam se a empresa fizesse um apartamento decorado então eu peguei dados isso existe no Google gente dados de quantidade de apartamento vendido depois de um decorado feito né o quanto aquela empresa conseguiu aumentar o valor do empreendimento depois de fazer um decorado ou o quanto os apartamentos o quanto vendeu mais rápido os apartamentos depois de ter feito um decorado eu montei todas essas informações e aí eu marquei uma reunião com essa empresa e eu cheguei lá falando não simplesmente eu quero te oferecer o projeto de um apartamento decorado eu cheguei lá falando que eu havia estudado a respeito de apartamentos decorados que eu também havia estudado o comportamento de público né porque você que está aqui me vendo se quer fazer um apartamento decorado você precisa entender que apartamento decorado não é somente um projeto bonito é um apartamento bonito para o público certo transmitindo a mensagem certa ou seja né se eu quero fazer um apartamento para um público a mais eu tenho que ter elementos de decoração materiais revestimentos móveis direcionados para esse público diferente se eu quiser fazer um apartamento minha casa minha vida que a minha decoração as minhas cores os objetos vão ter que conversar com o público minha casa minha vida isso é compreender comportamento de consumo né olha como isso já sai do que é arquitetura só que se você quer ser um profissional que se destaca que realmente chega numa empresa e trabalhar com uma incorporadora não é simplesmente oferecer o nosso trabalho a gente tem que se preparar um pouquinho para isso mas também não é nada gente fora do normal é simplesmente você se atentar a criar argumentos que mostrem para aquelas pessoas que você está apto para ser contratado né e aí quando eu cheguei lá e eu falei tudo isso eu falei olha eu estudo comportamento de público isso realmente é um assunto que eu gosto muito né tanto que por isso que eu também me especializei em restaurantes porque eu sou apaixonada por entender o comportamento das pessoas o porquê que as pessoas compram determinadas coisas porquê que elas vão em determinados restaurantes né porquê que ela compra tal apartamento e não compra outro é um assunto que eu gosto de estudar mas eu entendo que uma incorporadora para criar produtos que vendam né tanto condomínios como edifícios ela precisa entender o comportamento do consumidor ela precisa saber quem é o cliente dela e olha que interessante quando eu cheguei para conversar com essa incorporadora eles nunca tinham ouvido alguém falar sobre isso né nunca ninguém tinha chego para eles e dito assim olha só eu vou fazer um projeto pensando no seu público olha que interessante né ninguém chegou e falou algo diferente para eles e aí talvez você esteja se perguntando né nossa mas eu não entendo de comportamento de público ai meu Deus e agora eu nunca vou poder fazer uma parceria com uma incorporadora você não precisa entender de tudo você precisa saber que isso existe né e você está sabendo disso agora agora quando você for propor uma parceria vai lá e estuda aquela empresa o que que eu faço sempre quando eu vou construir uma parceria mais uma dica eu entro no site daquela empresa eu leio a respeito sobre aquela empresa porque normalmente no site tem informações eu olho no instagram dessa empresa né eu tento estudar um pouco pesquisar a respeito daquela empresa o que que ela acredita né quais são os maiores desafios que ela tem e aí eu fiz esse estudo sobre essa empresa eu percebi que eles não tinham muito conhecimento sobre isso e eu ataquei nesse ponto resumindo eu consegui fazer o meu primeiro apartamento decorado e de quebra eu não fiz só o apartamento decorado eu fiz o plantão de vendas o apartamento decorado um espaço de lazer externo e mais um escritório dentro eu acabei fazendo um projeto gigantesco que foi muito bacana pra minha visibilidade pra minha carreira né e principalmente pro meu crescimento profissional simplesmente porque eu abordei a empresa de uma maneira diferente e aí isso não para cada vez que a gente cria relações com parceiros a gente tem que evoluir também né recentemente eu fiz apartamentos decorados pra empresa da minha família né da empresa do meu esposo só que eu não fiz simplesmente a decoração dos apartamentos eu auxiliei eles na construção de uma campanha de marketing até tem eu vou postar o vídeo no feed não foi simplesmente um apartamento decorado né eu me envolvi na campanha de marketing de divulgação daquele apartamento na construção daquele público tem um trabalho além que a gente pode estar fazendo com os nossos parceiros não simplesmente entregar um projeto né e isso é simplesmente você olhar pro seu potencial parceiro e entender como é que eu posso contribuir com ele né como é que eu posso ajudar ele em contrapartida ele vai me ajudar né uma outra empresa que eu fiz parceria também que foi muito legal que também é uma maneira de vocês entrarem no mercado porque o que acontece né eu construí a minha marca minha empresa durante seis anos em uma cidade fazendo isso como eu acabei de falar ficando parceira das imobiliárias ficando parceira das lojas de construção né recomendando aquela loja com as incorporadoras olhem só o que eu fiz uma vez aqui na minha cidade que é onde eu estou agora que é litoral que não é onde eu moro mas é onde eu estou de férias né e é onde foi o meu escritório durante muitos anos existiam e existem duas incorporadoras grandes uma delas é a que eu fiz o apartamento decorado que eu acabei de falar e a outra incorporadora eu também queria fazer uma parceria não queria simplesmente fazer uma parceria com uma só eu queria fazer parceria com as duas só que essa outra incorporadora ela ainda não havia nenhum prédio em momento de fazer um decorado então eu não poderia usar a mesma estratégia né porque ela não tinha nada em obras pronto pra virar um decorado e eu pensei gente o que eu posso fazer né pra fazer uma parceria com essa empresa também e não ser um decorado eu usei a mesma estratégia eu marquei uma reunião com a empresa e é muito importante quando você vai na primeira reunião que você escute né o maior o maior segredo que tem de relacionamento de construção de parcerias de fechamento de negócio de venda de qualquer coisa na verdade tudo relacionado a se relacionar com as pessoas é você primeiro escutar então escute aquela empresa escute aquelas pessoas né e aí eu fui lá marquei um café e fui com os ouvidos bem abertos e eu cheguei lá e pedi pra ouvir a história daquela empresa e eu perguntei como é que a empresa de vocês sobre o que que tipo de imóvel vocês preferem trabalhar qual é o maior desafio que vocês tem hoje façam essa pergunta qual é o seu maior desafio hoje e naquele momento a empresa me falou o seguinte Yasmin o meu maior desafio hoje já que eu não posso ainda fazer um decorado é estreitar o meu relacionamento com as imobiliárias né porque a gente as incorporadoras sempre tem as imobiliárias que vendem os imóveis delas né então o desafio da empresa naquele momento era estreitar a relação deles com as imobiliárias e eu pensei assim olha eu posso ajudar vocês olhem só eu tirei da minha cabeça essa ideia gente o que vocês acham da gente fazer um evento nós podemos fazer um coquetel e convidar todas as imobiliárias pra participar nesse coquetel a gente vai apresentar todos os empreendimentos que vocês têm e né fazer relacionamento com essas imobiliárias e aí gente naquele dia eu falei pra eles que eu iria fazer o evento pra eles olhem só eu fiz um evento pra mais ou menos 200 pessoas eu fiz tudo eu aluguei o lugar que na verdade era um bar que eu tinha feito o projeto então eu conheci os donos fui lá reservei o bar eu preparei o texto que eles iam falar eu decorei o lugar peguei uns móveis com uma loja parceira coloquei os banners com os com os materiais eu levei até uma palestrante que é uma amiga minha Milene Vargas que inclusive tem aula tem aula dela no meu treinamento no Arquiteto 10K gente eu fiz um evento com aquela imobiliária com aquela incorporadora no imobiliário e foi muito bacana porque olhem só a visibilidade que eu ganhei simplesmente por organizar e não foi nada de muito elaborado a gente pegou alguns alguns salgadinhos a bebida que já tinha naquele bar eu fiz os convites eu montei os convites pra aquela incorporadora a incorporadora distribuiu para as imobiliárias parceiras e naquela noite eu ganhei uma visibilidade gigantesca porque o meu nome estava atrelado àquela marca também então veja que a gente tem que ter algumas ideias fora da caixinha não adianta fazer só mais do mesmo pensa como você pode contribuir com aquele parceiro bom como eu estava falando então eu construí essas parcerias por aqui uma outra parceria que eu construí também foram com os condomínios porque aí eu comecei a fazer casas dentro dos condomínios e eu fui conhecer quem era o síndico dos condomínios porque gente tudo é networking tudo é parceria e conversando com o síndico dos condomínios eles me falaram porque condomínio está sempre querendo fazer uma nova obra condomínio sempre quer fazer a obra e aí um deles me falou que queria fazer um pórtico novo o outro me falou que queria fazer um clube novo e aí eu lembro que na época eu fiz um 3D bem rapidinho algo bem simples e eu fui na reunião de condomínio apresentar a minha proposta de fachada para fazer o pórtico do condomínio e eu acabei fechando dois pórticos de condomínios por conta disso então eu acabei criando mais visibilidade ainda e eu ia na reunião de condomínio na cara e na coragem não conhecia ninguém vendia meu peixe e no final todo mundo gostava ficava feliz via aquela imagem e tal e super topavam porque condomínio tem aquela coisa dos moradores terem que aprovar não é tão simples assim e aí gente depois que então eu construí tudo isso eu mudei de cidade fui morar em uma outra cidade que fica a 120 km daqui de onde eu estou agora e eu precisei começar do zero naquela cidade porque ninguém me conhecia lá então digamos que eu comecei duas vezes na minha vida claro que eu continuo com os meus clientes aqui tem muito cliente aqui mas como eu estava mudando de cidade eu tinha que construir as relações daquela região também e gente eu fiz exatamente tudo igual que eu estou contando para vocês eu descobri quem eram as imobiliárias eu marquei café eu fui conhecer as imobiliárias e aí eu sempre vou inventando novas ideias para contribuir com aquelas pessoas um dia eu cheguei no meu imobiliário marquei um café perguntei para eles qual era o maior desafio que eles tinham e naquele momento eles me falaram assim ah Yasmini hoje o nosso maior desafio é gerar conteúdo na rede social a gente tem muita dificuldade de fazer conteúdo sobre os imóveis sobre apartamentos e eu falei para eles assim então o que vocês acham de eu gravar alguns vídeos para vocês e vocês postam uma vez por semana um vídeo meu dando uma dica e eles super adoraram postar projetos também referências de projetos projetos meus que já tinham sido executados para eles darem como dica então por exemplo eles pegavam um lavabo meu que estava pronto eles postavam no feed deles e aí eles davam uma dica comentando sobre aquele lavabo tipo ah dica sobre lavabos daí fala sobre os revestimentos que foram utilizados e no final colocava projeto executado cor a 1 arquitetura essencial e aí gente eu estava aparecendo no instagram de outra empresa o que isso significa é indicação a empresa está dizendo essa arquiteta aqui é boa e eu recomendo ela para você uma outra coisa que eu fiz também eu fui fazer parceria com uma loja de iluminação e aí entra muito o que eu falei sobre a gente construir parceria que seja bom para mim e que seja bom para você no caso o parceiro seja bom para nós e seja bom para os parceiros eu cheguei na loja de iluminação porque os meus clientes eles sempre tem muita dúvida na hora de comprar as luminárias o cliente leigo tem muita dúvida nisso então o que acontecia a gente montava o projeto entregava para o cliente e tinha muita dúvida sobre a iluminação então ele perguntava muito ele tinha muita insegurança ele ligava para a gente quando estava no meio da loja e aí eu pensei assim não eu vou construir uma parceria com uma loja de iluminação porque aí essa loja vai me entregar um orçamento de tudo que está no meu projeto e eu só vou repassar para o meu cliente com isso eu ganho que o cliente não vai ficar perguntando para mim mil vezes a mesma coisa tirando dúvida e eu também vou ter certeza que o cliente vai comprar o produto certo exatamente aquilo que eu coloquei no projeto a casa vai ficar linda vai dar tudo certo e o que o meu parceiro vai ganhar com isso ele vai ganhar que ele vai vender aqueles produtos né e aí como é que eu fiz para me aproximar daquela daquela empresa de iluminação sendo diferente olha o que eu fiz porque se eu simplesmente chegasse na loja e falasse assim oi tudo bem eu sou arquiteto tal eu tenho um escritório agora aqui perto da loja de vocês e eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês para recomendar vocês para os meus clientes ok é legal fazer isso podem fazer isso só que o que eu falei no comecinho da aula nós temos que criar relacionamento com as pessoas certo qual que é a melhor maneira de criar um relacionamento realmente bacana é eu é eu gerar na pessoa anotem isso o gatilho o gatilho mental da reciprocidade esse é um dos gatilhos que estão escondidos por trás de uma parceria que dá certo principalmente para nós o que que é o gatilho mental da reciprocidade é eu ajudar alguém e em troca essa pessoa vai dar um jeito de me ajudar né então tudo que a gente faz hoje por alguém claro que de coração né que a gente faz de boa vontade que a gente não faz para manipular nem para prejudicar ninguém quando eu faço algo de coração quando eu ajudo alguém aquela pessoa vai fazer de tudo para me retribuir isso é um mecanismo automático do nosso cérebro e o nome disso é gatilho mental da reciprocidade e eu queria criar um relacionamento rápido com aquela empresa eu queria na verdade abrir as portas da empresa para mim né porque muitas vezes a gente chega numa loja e a gente não é atendido pelo dono da loja né por ser uma loja maior por ter vendedores só que muitas vezes o vendedor nem sempre né gente não estou aqui para falar que é todo mundo mas não são todos os vendedores que que nos atendem bem e que realmente estão fazendo um bom trabalho por aquela empresa né às vezes o vendedor está ali só pelo salário ele não está nem aí para a empresa então às vezes é bom a gente ir direto no gerente e direto no dono da empresa se for o caso né e aí quando eu chegava naquela loja eu era sempre atendida pelo vendedor e eu pensei assim não mas eu quero criar um relacionamento mais estreito né eu quero criar algo mais bacana então eu ia naquela loja assim a cada 15 dias mais ou menos e eu fazia vários stories naquela loja eu mostrava as luminárias eu mostrava a lâmpada tal eu explicava alguma coisa sobre iluminação e eu marcava aquela empresa olha não deu 30 dias o dono daquela empresa me ligou e falou Yasmini eu quero marcar um café contigo porque eu quero te conhecer né eu quero saber como é que eu trabalho em resumo quando eu gerei valor para aquela empresa né quando eu fui lá e compartilhei o trabalho deles na minha rede social é como se eu tivesse quebrado uma barreira é como se eu fizesse o que? como se eu me tornasse acessível né como se eu me tornasse alguém possível naquele momento eu criei as barreiras e aí naquele mesmo momento eu passei a me tornar amiga daquele fornecedor então hoje esse fornecedor super me ajuda né ele faz todos os orçamentos dos meus clientes ele faz um preço bacana ele dá assistência técnica e em contrapartida ele divulga o meu trabalho também então por exemplo eu já fiz já coloquei projetos em revistas e esse parceiro contribuiu com o pagamento da revista porque ele também apareceu então a gente quando a gente constrói parcerias gente a gente cresce muito mais né você pode fazer anúncios nas suas redes sociais e e pegar parte da verba pra fazer esses anúncios com os seus parceiros cada um contribui um pouquinho você consegue juntar o montante e começar a anunciar os seus projetos né você pode você pode quando você indica pro seu cliente o seu cliente vai ser bem atendido você vai saber que vai ter qualidade naquele serviço que vai ser prestado então a parceria ela tem que ser boa pra ambos os lados pra você e pro parceiro também e a maneira de chegar nas parceiras você tem que usar a sua criatividade só que não precisa se preocupar que você precisa criar algo completamente astronômico né aqui eu dei várias ideias que são coisas que eu criei e que fizeram sentido e que funcionam você não precisa criar uma super ideia mas quem sabe você chegar no parceiro simplesmente com a intenção de causar a reciprocidade nele né de se doar pra ele se doa pra esse parceiro chega lá grava os stories dele explicando alguma coisa mostra os produtos dele né vai lá e conversa com esse parceiro vai lá entender o que ele precisa qual é a dificuldade que ele vem passando agora existem muitas lojas por exemplo de decoração de iluminação de móveis que eles tem muita dificuldade com as redes sociais vai lá dá uma dica né me perguntaram sobre a loja de decoração como fazer parceria pega as peças daquela loja ambienta os seus projetos tira fotos depois presenteia aquela loja com as fotos que você usou né em contrapartida oferece pro cliente aquelas peças também e aí todo mundo ganha você vai ter um projeto ambientado bonito pra tirar foto porque a gente sabe que o cliente tem dificuldade de ambientar às vezes ele não faz ambientação não fica pronto e você não tem um lugar bacana pra fazer o seu portfólio então une o útil ao agradável né pega lá as peças no parceiro coloca no ambiente faz as fotos manda as fotos pro parceiro ele vai usar também ele vai te marcar ele vai te indicar com isso né então é basicamente isso né deixa eu ver as perguntas que vocês me mandaram aqui que eu já tô uma hora falando deixa eu ver deixa eu ver aqui eu já falei aqui vamos lá como fazer parcerias pro nicho de apartamentos Gabriele então Gabriele nicho de apartamento também tá é muito parecido com o que eu falei né você pode fazer parceria com as imobiliárias principalmente as imobiliárias que vendem o apartamento vazio né você pode oferecer um comissionamento pros corretores eu não vejo problema nenhum nisso ele tá te recomendando você você pagar um valor por isso pra ele né como indicação você pode trabalhar com apartamentos decorados os apartamentos decorados eles são muito bacanas pra você construir pra você conseguir clientes de apartamentos né então tentar fazer parceria com uma incorporadora pra fazer apartamento decorado é bem legal e pensar sempre quais são os fornecedores de apartamento né quais são as lojas vá até essas lojas e construa a sua parceria deixa eu ver o que que mais bom como fazer parceria com corretores de imóveis já falei né parceria com lojas também já falei como oferecer tá corretores tá respondi todas as perguntas de vocês sem querer gente então é isso espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre parcerias quem chegou atrasadinho corre lá no IGTV pra assistir desde o início que eu vou deixar salvo e se você tá assistindo no replay comenta aqui seu insight comenta sua dúvida que eu tô sempre por aqui pra ajudar vocês um grande beijo